O que é isso? É você, Satanás! Você é maluco, é? Ai, ai! Perdeu! Errou! Eu sou ladrão, rapaz! Eu sou ladrão, rapaz! Meu Deus do céu! Eu sou ladrão! Minha nossa senhora! Minha nossa senhora! Minha nossa senhora! Ah! Minha nossa senhora! Minha nossa senhora! Caralho! Oh, louco, meu! Tá pegando fogo, bicho! É você, Satanás! Vá morrer! Vai morrer! Faleceu... Vai, tiro, tiro! Corre! É o diabo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ufa! Meu Deus do céu! É o diabo! É o diabo! Oi, 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 oi! Ai, so... 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 Eu... 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 Tenho... Tenho uma coisa... Ah, meu Deus! Tenho uma coisa voando, senhor! Sobre a casa... Dos Tylers. Ele está puxando... Puxando a família... Para fora da casa! Está levando a família! Hm! Que delicinha! Onde é que eu chumo? Ué? Cadê todo mundo? Onde é? Onde é? Onde é? Oh A CIDADE NO BRASIL